Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados presentes, Sr. Ministro, eu queria colocar-lhe um conjunto de questões sobre as medidas anunciadas para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social viradas para a coesão territorial e a sua expressão orçamental. Em concreto, estou a referir-me ao Programa Nacional para a Coesão Territorial, que o Sr. Ministro com certeza conhece. Como o Sr. Ministro sabe, há quem diga que estas medidas não passam de mera propagandística, sendo assim importante perceber se é assim mesmo que sucede ou não. A primeira pergunta que eu queria colocar, a V. Exª, é a seguinte. Qual é o volume financeiro previsto no Orçamento do Ministério do Trabalho para a implementação das medidas da coesão territorial? Para a mobilidade geográfica, para o intercâmbio solidário entre IPSS, para o Portal de Informação Estatística, para as redes locais para a qualificação? Portanto, Sr. Ministro, queríamos saber qual é o volume financeiro previsto, quanto é que o Ministério tem previsto gastar com estas medidas? Queria depois colocar, a V. Exª, algumas questões sobre a primeira medida que envolve o Ministério do Trabalho e que é o apoio à mobilidade geográfica, que promete apoios financeiros à mobilidade aos desempregados que celebrem contratos que impliquem mobilidade de saúde geográfica. Esta medida, Sr. Ministro, vai ter abrangência nacional ou será limitada aos denominados territórios de baixa densidade? Se tiver âmbito nacional, Sr. Ministro, queria saber se haverá discriminações positivas para os territórios de baixa densidade e, em caso afirmativo, com que dimensão? Para perceber depois o potencial desta medida, é importante saber quais vão ser as disponibilidades financeiras previstas para a mesma. Sr. Ministro, quanto é que o Ministério tem previsto gastar com apoios financeiros à mobilidade geográfica dos desempregados? E é só. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.